Daí pessoal, prazer falar com vocês para vermos juntos mais um projeto. Projeto completo dessa kitnet pequena e moderna, que eu deixei link na descrição do vídeo para quem quiser saber mais. Uma kitnet de fachada contemporânea, com telhado embutido, estilo mini casa, que é bem fácil e rápida de fazer, e econômica também. Uma belezinha que tem apenas 25 metros quadrados, e mesmo assim, comporta tudo o que precisa de forma funcional e aconchegante. Um imóvel compacto que é ideal para construir e alugar, assim como para vender, ou mesmo para morar. Eu pelo menos moraria numa boa nessa kitnet estilo mini casa, que pretendo te mostrar o passo a passo de como foi feita, para que tu possa fazer também. Onde veremos projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto sanitário, projeto de internet e TV a cabo, projeto do ar-condicionado e sua instalação. E como eu disse, esses projetos estão completos no link da descrição do vídeo. Com o detalhe incrível de que faz parte do projeto, a modulação completa para que a kitnet possa ser feita com tijolo ecológico, formando essa maravilha de imóvel. Assim como também, segue junto com o projeto completo, a modulação da kitnet com o bloco estrutural. Cujo resultado é essa mini casa cheia de estilo, e que vai ser ainda mais fácil e rápida de fazer. E também veremos como mobiliar a kitnet, analisando as plantas baixas da kitnet decorada e com medidas, que começamos a ver em detalhes a partir de agora. Eu tenho aqui um terreno fictício, já que ela pode ser construída em praticamente qualquer tamanho de terreno, por conta do seu tamanho otimizado. Aqui abaixo tem as sapatas, tem 95 centímetros, por 80, por 40 centímetros de altura. Feito isso, vem a viga baldrame, de 15 por 30, formando a fundação da kitnet, que vou completar aqui com o piso, de 10 centímetros. Na continuação, vem os pilares, com altura total de 2 metros e 80 centímetros, onde alguns seguem com os mesmos 15 por 30, igual a viga baldrame, mas variam na largura, visto que a estrutura faz parte da estética, e alguns pilares são mais largos para formarem detalhes na fachada logo mais. E aqui no topo, a viga superior, viga de 15 por 30. E o fechamento aqui se dá com laje, formada por vigotas de concreto, e blocos de EPS, mais uma grade quadriculada, onde depois tudo é concretado, formando uma laje de 12 centímetros. E aqui em cima tem mais pilares, que sustentarão as platibandas, de 50 centímetros, e aqui 80. Assim como esses maiores de 1,60 de altura, formando o abrigo do reservatório de água. Eu vou fazer a parede com tijolo, tijolo furado de 9 por 19 por 29. E agora podemos ver melhor e entender a obra de kitnet. Dá uma ligada nas vergas, e contra vergas. Eu já falei em outros vídeos que, sem elas, vão ocorrer rachaduras aqui nos cantos. Aqui em cima tem uma extensão, para deixarmos a caixa d'água mais alta, possibilitando maior pressão de água que desce. Essa minha laje aqui, tem inclinação de 1%, nessa direção, para que a água evacue, por estes canos de 100 milímetros, que vão desaguar dessa maneira. Visto que aqui, teremos calhas, consequência dos telhados, que são dessa forma. E as calhas, por sua vez, deságuam nesse cano aqui na frente. E no cano aqui nos fundos. Que depois, esconderemos com shaft. E aqui em cima, também abriga a unidade externa do ar-condicionado. que já te mostro como funciona. E olha a caixa d'água chegando, com seus mil litros de capacidade. Vejam outros detalhes que temos, como essas capas de concreto aqui em cima, formando essas cintas, que finaliza a platibanda e dá acabamento. Aqui em cima dessa laje, também tem mais um acabamento, criando um pequeno desnível aqui. E também tem essa gola, esse alto relevo em reboco, formando essa moldura na janela. Tanto aqui na frente, como aqui nos fundos. Onde aproveito para terminar o reboco da casa. Agora vamos ver as aberturas da kitnet, começando pelas janelas. Aqui na frente tem essa janela do quarto, de 1,20 de largura, por 1,50 de altura, sendo que essa parte aqui abaixo, é fixa, com duas folhas de correr acima. E da mesma forma, é essa janela referente à sala. Porém, essa tem 1 metro de largura, por 1,50 de altura, com parte fixa e folhas de correr, que no meu caso, são de madeira, mas tu pode fazer de alumínio se quiser. Aqui nos fundos tem janela da cozinha, com 1 metro de largura, por 1,10 de altura, com duas folhas de correr. Mais essa referente à lavanderia, de 80 centímetros de largura, por 1,10 de altura. Com essa janela menor, Maxi Mar, de 60 por 60, referente ao banheiro. E as portas, tem essa principal aqui na frente, 90 de largura, por 2,10 de altura. E aqui dentro tem mais portas. como essa do quarto, de 80 de largura, por 2,10 de altura. Mais a do banheiro, de 70 de largura, por 2,10 de altura. E aqui na parte externa, tem outro elemento, que dá uma valorizada na fachada. Essas placas, apliques, que são autorrelevos e negativos no reboco, que criam esses frisados em algumas partes. E que depois vamos pintar e deixar com aquela aparência bacana que vimos no início. Fica super bonita por fora. Mas eu também queria te mostrar características mais técnicas referente ao funcionamento da kitnet. Começando pela parte hidráulica. Já vimos que tem um reservatório de mil litros aqui. E ele é abastecido por esse cano que traz a água da concessionária. Da caixa d'água, tem esse cano que desemboca aqui. Aqui também. E nesse ponto. O primeiro abastece o banheiro. O segundo abastece a lavanderia. O terceiro abastece a pia da cozinha. Numa rede simples e eficiente, como precisa ser, já que o nosso imóvel também é pequeno e simples, por sua vez. E ainda não dá pra tomar aquele banho quente e relaxante, porque falta luz. O que já resolveremos. Mas antes, pra concluir essa parte de encanamento, vejamos o esgoto da kitnet. Tem aqui o banheiro. Esse cano de 100 milímetros, referente ao vaso sanitário. Aqui também tem ralo do chuveiro, caixa sifonada, com canos de 40 que formam a rede do banheiro. Onde tudo segue para o cano principal. Pra cá também, vem o esgoto da lavanderia. E tudo isso segue aqui para frente. E temos separadamente os canos de 40 milímetros da pia. Que passam aqui pela caixa de gordura antes. E aqui, uma caixa de inspeção. Antes do esgoto seguir para a fossa, ou para a rede pública de esgoto. E agora podemos ver o projeto elétrico da kitnet. Temos a luz chegando aqui da rua da concessionária, até o quadro de distribuição dentro da kitnet. Onde teremos cinco circuitos diferentes. Tem circuito 1, referente às luzes e interruptores da kitnet, como podemos ver em amarelo. Na sequência tem circuito 2, em vermelho. Esse é referente às tomadas da kitnet, com vários pontos distribuídos internamente. E claro que estou levando em consideração os móveis e suas posições. O circuito 3, em verde, é para a máquina de lavar roupas aqui na lavanderia. E circuito 4, do chuveiro. Esse em azul, que vem aqui para o banheiro. Onde o circuito 5, é esse rosa, referente ao ar-condicionado, completando o esquema elétrico da kitnet. Outro projeto que temos, é o de internet e TV a cabo. Podemos vê-los em azul fraco, para a internet, com pontos na sala e no quarto, assim como azul escuro para a TV a cabo, próximos aos pontos de internet. Onde ambos, vêm aqui de fora, das respectivas prestadoras desses serviços. E também tem o projeto de instalação do ar-condicionado. Eu disse que a unidade externa ficava aqui, com tubos que seguem dessa forma, até aqui, onde está a unidade interna do ar-condicionado, aqui dentro do quarto. Veja que o cano de dreno da unidade interna, deságua aqui nessa parte do shaft, com o cano da calha. Onde tentamos dar atenção para todos esses detalhes pequenos e importantes. E agora sim, podemos dar uma revisada na kitnet estilo mini casa. Olha que show ela está. Tudo bonito e funcionando, nessa pequena e interessante obra, que chegou a hora de vermos por dentro. Nós já vimos e sabemos da porta de entrada, que é aqui na frente. Logo em seguida, vem a sala, com sofá e TV. Também botei um tapete no chão para colaborar com a decoração. Praticamente a sala ocupa metade desse espaço, porque nos fundos, tem cozinha, com a bancada de refeições dividindo sala e cozinha, tipo cozinha americana, sem perdermos a integração dos ambientes. Aqui ao lado a lavanderia. Tem máquina de lavar aqui e nesse espaço poderia ter um tanque. Embora na minha proposta, deixei sem, para facilitar o acesso a essa janela, de modo a estender roupas aqui fora. E o banheiro é aqui, com lavatório, vaso sanitário e chuveiro. Sobrando esse espaço para o quarto. Um bom quarto, com cama, roupeiro e tem espaço para uma televisão aqui na frente. Formando essa belezinha, essa coisinha linda de kitnet. Que, para completar, eu fiz a modulação completa dela para que possa ser construída com tijolo ecológico. Cada fiada de tijolo especificada. Para que no final, tenhamos uma kitnet mais estilosa ainda, com tijolo aparente, mas mantendo partes rebocadas, que ao meu ver valoriza e inclusive até destaca mais o tijolo. Mas, como sempre, quem manda e decide é tu. E pode fazer ela toda em tijolo aparente depois, se quiser. E como se não bastasse, também tem a versão dessa kitnet de 25 metros quadrados, estilo mini casa, em bloco estrutural de concreto. Novamente, toda a modulação planejada e definida. Cada fiada de bloco estrutural especificada. Para, enfim, poder construir essa kitnet. O mesmo modelo, porém com esse estilo mais industrial, proporcionado pelo bloco de concreto. Tão bonita que não sei qual escolher. Alvenaria, tijolo ecológico ou bloco de concreto. Diz aí nos comentários qual tu prefere. E tudo isso que eu mostrei e falei, faz parte do projeto completão, que deixei o link na descrição do vídeo. Aproveitando os três modelos, podemos ver sobre valores. Sendo que aumentou muito desde a pandemia, tanto o material de construção como mão de obra. Mais de 50% os dois juntos. E essa kitnet mini casa, de 25 metros quadrados, em alvenaria, custaria pelo menos uns 40 mil reais para fazer. Material e mão de obra. Você comprando e pagando para alguém fazer. E o tijolo ecológico? Se novamente tu comprar e pagar para alguém fazer, penso que ao invés dos 40 mil da kitnet de alvenaria, tu gastaria 35, 36 mil na kitnet de tijolo ecológico. Isso na melhor das hipóteses. Quando alguém consegue economizar 40%, é porque essa pessoa mesmo fabricou seus tijolos. Ou comprou no local com grande produção e próximo, com frete baixo. A própria pessoa fez ou ajudou na obra. Por isso essas diferenças de custos. Já no bloco estrutural, a economia realmente pode chegar nos 25% de forma efetiva, pois é um material mais fácil de encontrar. Mais pedreiros trabalham com esse material, pois o tijolo ecológico não é qualquer meia colher que faz. O bloco estrutural é maior, sendo que rende mais, é mais rápido. E essa kitnet de blocos, certamente poderia ser feita com 30 mil. Lembrando que eu estou orçando por cima e grosso modo, então é claro que pode variar. Principalmente porque varia de região para região. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, além de contar com a opinião de vocês, dicas, apontamentos e críticas. Um grande abraço e até logo mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho